Jornal Cidade Fondo Neste Para Rio Claro no sábado a máxima será vinte e nove graus, a mínima treze graus, sol com algumas nuvens, não chove. A umidade relativa do ar desse sábado varia entre vinte e oito a oitenta e três por cento. Nascer do sol foi às seis horas e quarenta e nove minutos e pôr do sol acontecerá às dezessete horas e trinta e quatro minutos. Para domingo a máxima será vinte e seis graus, a mínima quinze graus, sol com algumas nuvens, não chove. No domingo a umidade relativa do ar variando entre quarenta a oitenta e seis por cento. Nascer do sol será às seis horas e quarenta e nove minutos e o pôr do sol às dezessete horas e trinta e quatro minutos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC